Então, antes de mais olá, olá também para quem está aí em casa. Queria dizer olá a todos, agradecer a quem está aqui presente, mas também agradecer a quem está lá em casa, porque acho que há muita gente online. E eu sou a Joana Sepúlveda, faço estratégia há 10 anos, estou na nossa, que é uma agência criativa, 100% portuguesa, há 4, a fazer estratégia e neste momento sou responsável de estratégia da nossa. Não sei bem quem é que está aqui que tem algum pequeno negócio, se alguém quiser levantar a mão, ou que esteja a começar, fazer alguém aqui empreendedor. E quem é que é da área criativa? É muita gente. Portanto, fico muito contente do CCPM ter dado esta oportunidade de vir-lhe falar, não só para empreendedores, pessoas que têm um pequeno negócio, como para pessoas que estão na área criativa, na área da comunicação, mas efetivamente são duas áreas que parecem um bocadinho diferentes, mas têm muito em comum, e é disso também que eu vou falar aqui hoje. Depois, eventualmente, há aqui alguns que estão interessados em estratégia, devem ser para quatro pessoas, mas eu vou-vos mostrar que é muito mais do que vocês pensam. Portanto, o que nos traz aqui hoje, e que eu acho que temos todos em comum, pelo menos estes quatro públicos com quem vou falar, é que todos temos a necessidade e precisamos de tomar decisões, melhores decisões, nas nossas marcas, nos nossos projetos, nos nossos negócios, até no nosso dia-a-dia, mas disso eu não vou resolver hoje, e por isso o que eu vos digo é que foi um grande desafio tentar cobrir tanto este lado mais criativo como este lado mais de negócio, mais estratégico, e por isso vou tentar dar uma melhor, sendo que a minha estratégia é uma estratégia muito mais orientada para a criatividade, ou seja, uma estratégia é uma estratégia ligada às marcas e ligada também à comunicação. Portanto, vamos lá às decisões. Encontrei este estudo que dizia que em 2008 64% dos decisores dizia que as marcas não tinham influência nas decisões de negócio. Isto foi em 2008, nos Estados Unidos, mas eu acredito que hoje em Portugal continua a ser assim, ou seja, vamos a falar de pessoas que decidem, todos os dias coisas para os seus negócios e que não têm em consideração as marcas. Eu vejo isso no dia-a-dia, vejo isso com clientes, realmente negócio e marca são duas coisas que são trabalhadas de forma separada e isso faz com que se tornem efetivamente coisas separadas. Portanto, isso é um enorme problema e esse é o primeiro ponto que eu gostava de falar convosco, que tem a ver com as decisões. É um enorme problema porque há uma dissonância cognitiva. Quando nós temos um negócio e uma marca que são duas coisas trabalhadas de forma separada, o que é que acontece? As pessoas não entendem isso porque para as pessoas uma marca, uma milca, por exemplo, é uma marca de escolates. O que se faz na fábrica deve dizer mesmo do que se faz na comunicação. E, portanto, eles não percebem que existe uma milca corporativa e uma milca marca. Claro que percebem, não é? Todos nós percebemos isso, mas no sentido da relação que têm depois com a marca, cria esta dissonância cognitiva. Porquê? Porque o valor intrínseco é diferente do valor percebido que as pessoas entendem da sua marca. Da sua marca ou da outra marca. E, portanto, este trabalho entre perceber o valor intrínseco de um negócio e perceber o valor percebido de uma marca é uma coisa que eu faço todos os dias e que é uma coisa muito importante na estratégia que é tentar alinhar. Ou seja, obviamente que há sempre desalinhamento e é necessário estar constantemente a tentar alinhar o que é uma coisa e o que é outra. No entanto, se são tratadas de forma diferente, então não há alinhamento possível. Há uma desvalorização do papel da marca e isso é mau porque dá à marca uma função altamente superficial e externa quando a marca deve, de alguma maneira, orientar o negócio. E, portanto, deve também valorizar o negócio. Se não o fizer, o que é que acontece? As marcas estão num sumo custo. Então, para quê? Não vale a pena. Nós queremos que as marcas sejam em investimento e queremos que as marcas, de alguma maneira, possam acrescentar valor ao negócio e todo o esforço de investir numa marca possa ser um esforço também que, no fundo, é investir num negócio. Portanto, não faz sentido serem vistos de forma separada nem trabalhar de forma separada. E também estou a falar convosco sobre isso porque se são pessoas que estão a começar agora negócios ou se estão a pensar marcas desde raiz, então vale a pena pensar nisso porque são coisas simples que se podem fazer e já vamos ver como para tornar negócio e marca cada vez mais próximos. É também difícil estabelecer uma relação a longo prazo, ou seja, quando o negócio não é pensado para as pessoas, não é? Porque há um negócio e há uma marca e, por isso, é muito difícil estabelecer esta relação a longo prazo porque estamos constantemente a quebrar expectativas, a quebrar a relação que as pessoas têm com uma marca porque depois o negócio age ou diz ou faz ou acrescenta de outra forma. E, portanto, e sobretudo, é difícil fazer boas decisões, que é isto que nos traz aqui hoje. Quando uma marca e o negócio são coisas separadas, não sabemos para que caminho é que apontamos, se decidimos para um lado ou se decidimos para o outro ou se decidimos no meio, porque de vez em quando é uma coisa e de vez em quando é outra. Portanto, um negócio sozinho é um conjunto de ações que não faz sentido, ou seja, não acrescenta valor a longo prazo. Pode existir, há muitos negócios que não têm marcas associadas ou que trabalham sem marcas associadas, não tem problema. No entanto, não constrói valor. É para isso que uma marca existe, não é? Para construir o valor e significado ao longo do tempo. Se nós temos uma marca que não é trabalhada em conjunto com o negócio, então não estamos a construir valor. Podemos ter um café e ele tem um negócio naquele dia, vende naquele dia, mas há uma relação de transação, simplesmente de produto e de negócio. Não há um valor acrescentado. Um dia eu morro, o meu filho fica com o meu café, pode já não ser a mesma coisa, porque são pessoas diferentes, que as coisas mudam e não existe um standard associado, por exemplo, a esse café. Mas uma marca sozinha também não faz sentido nenhum, não é? Porque acaba de ser um conjunto de intenções vazio, que não se concretiza em nada e que é altamente contextual. E por isso, isto para dizer, nem uma coisa sozinha nem outra funcionam. Elas precisam de viver juntas. Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar desta questão delas estarem muito separadas e dando aqui, se calhar, também algum exemplo só para concretizar. Nós podemos, por exemplo, pensar numa marca de Matap, que é uma marca que, se calhar, ainda nos evoca memórias boas, se calhar entendemos que é uma marca que, na verdade, é simbólica, não é? É quase que tem este lado nacional, não é? Então, dámos aqui alguma pertença, sentido de pertença, sentido de identificação, mas depois, ligamos a televisão e todos os dias vemos notícias que, se calhar, não condizem, não se coaduram com aquilo que, com a imagem que nós temos da marca. Portanto, marca e negócio têm de andar sempre juntos. Porque o verdadeiro valor do negócio, na verdade, está na cabeça das pessoas, e isto não sou eu que digo. É assim que funciona. Porquê? Porque está naquilo a que chamamos marcas. Para os que têm mais dúvidas, porque, sobretudo pessoas que então trabalham no negócio, quer dizer, eu estou aqui a fazer um negócio e isto não está, desculpa, o valor está no negócio que eu faço todos os dias e no esforço e no suor que eu coloco, claro. Mas o negócio é feito para quê? É feito para as pessoas. E, portanto, na verdade, está na cabeça das pessoas. Vou-vos mostrar porquê. As marcas ocupam espaço na cabeça das pessoas e ocupam também significado na cabeça das pessoas. Isto aqui é um modelo, digamos assim, que se chama Brand Mind Space e este modelo mostra-nos precisamente isso, ou seja, que uma marca pode ter várias dimensões e pode ocupar vários espaços ou várias até motivações na nossa cabeça. Por exemplo, acho que se calhar com um exemplo consigo mostrar-vos isto. Marcas de luxo. As marcas de luxo normalmente podem ter várias motivações. Uma pessoa pode usar uma marca de luxo porque quer se integrar e quer que os outros vejam e, portanto, estamos aqui a ocupar esta dimensão mais cultural ligada à identificação e à pertença. No entanto, por exemplo, se eu comprar uma Louis Vuitton falsa, ela preenche esta dimensão cultural porque as pessoas não sabem e, portanto, em termos de identificação e pertença está tudo ok. No entanto, ela não vai preencher esta dimensão mental. Eu sei que aquela mala é falsa. Eu sei que aquilo não é... Aquilo não me projeta na imagem que eu gostava de ter quando tenho uma Louis Vuitton. Isto tanto como exemplo, podia dar outra marca qualquer, ligada, por exemplo, a que é esta área de luxo. E por isso é que, muitas vezes, as contrafações não funcionam. Por isso é que não são um problema, na verdade, para as marcas de luxo, porque se calhar ocupam a dimensão cultural de algumas pessoas. Mas para quem é o target deles que me interessa, que é alguém que quer ter a autoimagem de que eu quero comprar isto e eu quero sentir-me desta maneira, não funcionaria. E, portanto, isto agora, resumindo, eu dei estes dois exemplos, mas podia dar outros exemplos. Por exemplo, pensando em marcas de fair trade ou marcas de... vou comprar ovos biológicos e vou fazer uma quiche para levar para uma festa com uns amigos. Eu nem vou comer a quiche. Portanto, não tem a ver com uma dimensão funcional de que o biológico é melhor ou não. Eu... ninguém sabe, porque eu não vou estar a dizer às pessoas que aquilo está com ovos biológicos ou não. Portanto, também não tenho aqui uma dimensão de pertença de que tenho que respeitar qualquer coisa. Mas tenho sempre esta dimensão mental. Se eu me vejo como uma pessoa que valorizo, de alguma maneira, o ser sustentável, se eu tenho uma autoimagem de mim própria, que sou uma pessoa responsável, sou sustentável, ou valorizo o que é biológico ou o que é por aí fora, então eu vou comprar na mesma. Portanto, nem sempre é uma questão só do que é visível para fora. Muitas vezes é o que é para nós próprios. E, portanto, quando eu digo que o verdadeiro valor dos negócios está na cabeça das pessoas, também tem a ver com isso. Porque nem tudo, e quando falamos de perceção, às vezes pensa-se que é só uma questão externa. Mas, na verdade, é a própria imagem que a pessoa tem na sua própria cabeça de uma marca ou do que faz com ela, na verdade. Mais do que a marca em si e do que ela faz com ela. Pronto. Aqui, já agora, acho que não falei da dimensão social, mas a dimensão social tem a ver com quando as marcas têm um papel na sociedade. Por exemplo, esta questão, esta marca em particular, que tem estes ovos bio, também poderia preencher aqui este quadrante. Portanto, são quatro quadrantes e que podem ser utilizados, por exemplo, que eu posso agarrar numa marca e tentar fazer um diagnóstico e perceber que, neste momento, essa marca está a ocupar que parte. Normalmente, as marcas ocupam as quatro, mas são mais fortes, por exemplo, numa que outra. Produtos muito funcionais, por exemplo, que estão ligados a um benefício muito específico, que nos resolvem a vida, de alguma maneira, onde ter uma dimensão funcional muito forte. Produtos, por exemplo, mais de lifestyle, tipo uns old-star, que eu adoro, mas, efetivamente, funcional não são muitos, são frios, desconfortáveis e, portanto, normalmente, a dimensão cultural vai ser muito mais preenchida ou até a dimensão mental, que sou cool, não é? As marcas são exercício de síntese, também. E isto é um ponto que eu acho que vocês podem refletir e pensar também na vossa vida, quando pensam em IKEA, pensando assim e fechando os olhos, o que é que vocês se lembram? Não é um logo, não é? Se calhar foi a experiência que agora, quando foram lá, comprar aquele móvel que queriam tanto, ou se calhar foi as almôndegas que comeram ontem, ou se calhar todas as ferramentas e pregos que têm experiência lá por causa. Mas pronto, o que eu quero dizer com isto é, as marcas, a marca IKEA em si é um resumo de tudo isto, portanto, e quando nós pensamos na marca, não pensamos só numa coisa, pensamos no conjunto. Por isso, é as etiquetas de plástico, é estes códigos que são muito fortes e muito visuais de como é que se constrói qualquer produto de IKEA e por aí fora. Portanto, temos sempre este lado que é mais tangível, do que é serviço e produto, mas também temos depois o que é experiência, o que é os sentidos, não é? Por exemplo, se nós falamos de marcas que têm a ver com coisas mais sensoriais, perfumes ou mesmo de alimentação, aquilo era espetacular. E então, a marca tem sempre esta capacidade de ser agregadora de toda a experiência e de todos os status points, digamos assim. Mas as marcas, e aqui, mais para quem ainda não está convencido que as marcas são o valor do vosso negócio, as marcas são uma garantia para o futuro. Se eu disser a alguém, vou comprar um armazém cheio de ténis, vou fazer, vou comprar aquilo e vou fazer este negócio, tem um valor. Se eu disser, vou comprar a Nike, é um bocadinho diferente, tem um valor um bocadinho superior. Não sei, não tenho verdade, mas se eu somássemos os ténis, os armazéns e todo o valor que tem a ver com ter uma base de clientes, pessoas que não são só clientes, mas são pessoas que são fãs da marca e por aí fora, então eu ao comprar esse negócio, que tem uma marca, eu sei que no futuro, à partida, a marca vai ter, vai garantir o sucesso e a estabilidade do negócio. Além disso, além de ser uma garantia para o futuro do negócio em si, é também uma garantia de futuro para as pessoas, não é? Porque eu tenho uma experiência, na vez seguinte, eu acho que a experiência vai ser igualmente boa. É isto que as marcas queriam. Se eu for só, tenho uma experiência, vou dar um exemplo, vou a um barbeiro, mas que não tenho qualquer relação, porque não é da minha rua, não é dali, foi só, por acaso, fui ali. Depois, se calhar, não criei essa relação, mas, por exemplo, existem marcas de carreira que existem por todo o país e, se calhar, se eu for em Lisboa e depois estiver no Porto naquela altura e precisar de cortar o cabelo, eu, se calhar, já confio mais porque, apesar de serem sítios completamente diferentes, provavelmente quem nos vai cortar o cabelo é completamente diferente, mas eu confio, não é? Portanto, as marcas têm esta capacidade de nos trazer confiança. É o objetivo principal. E, portanto, e como eu dizia, não são só uma garantia de futuro, como são uma memória e uma expectativa e ganham significado ao longo do tempo. E por isso é que, quando, se eu agora tivesse uma marca de, digamos assim, para ser concorrente da Coca-Cola, era uma fórmula incrível, muito melhor do que a Coca-Cola, do ponto de vista de sabor, no entanto, eu não conseguia bater cento e tal anos de marca, não conseguia bater cento e tal anos de experiência. Até porque, e isto, há esta regra que se diz que não interessa ser melhor, interessa ser o primeiro. Porque, na verdade, o que acontece? Ao sermos o primeiro, estamos a ocupar aquele lugar na cabeça das pessoas e, portanto, podemos ser melhor, mas vai ser muito mais difícil provar que somos melhores. Por isso é que temos uma luta, não é? Da Samsung, por exemplo, que está sempre a dizer, não, não, mas nós temos pixels melhores. E quem gosta de Samsung diz, não, muito melhor tecnologicamente, muito mais pixels, muito mais câmaras, inventam, têm tecnologia muito mais avançada. No entanto, não chegaram primeiro na relação com as pessoas ou com algumas pessoas. E, portanto, é mais difícil entrar no pódio, digamos assim. E, portanto, aqui, dando o exemplo ainda da Coca-Cola, eu gosto de Coca-Cola, vou ter sempre a mesma experiência, portanto, garanto-me essa expectativa. E, por exemplo, há uma história muito engraçada, e se calhar muitos de vocês já conhecem, foi a Coca-Cola, quando tinha a fazer 100 anos, anos 80, acho eu, nos anos 80, a certa altura, decidiu mudar a sua forma. Não, porque tinha aparecido a Pepsi, que era muito mais, as pessoas gostavam muito mais do sabor da Pepsi, e agradava muito mais aos jovens, e nós estávamos a ficar uma marca super velha, não queremos ser uma marca velha, queremos ser uma marca jovem e uma marca mais saborosa. Vamos mudar de forma. O que eles esqueceram foi que não está no produto apenas, não está só na experiência. Obviamente que isso contribui para que a marca tenha sucesso, porque um negócio de má qualidade não interessa a ninguém. Mas, a verdade é que eles esqueceram-se que existe uma coisa, que são as memórias, que é o valor simbólico, que é o significado que se cria ao longo do tempo e que faz com que uma marca seja muito mais do que apenas um produto ou do que apenas um negócio. E as marcas evoluem. E quando as marcas nasceram, digamos assim, não vou estar com grandes histórias, mas serviam sobretudo para identificar. Portanto, eu tinha uma propriedade e era a propriedade da Joana, não é? E, portanto, depois ao lado era a propriedade da outra pessoa. E eu tinha gado, que era da Joana. Estava marcado como sendo o meu. E o outro tinha o de outro. Portanto, tinha sobretudo este papel de identificação. Depois, a certa altura, começa, além de identificação e de servir para dar nome, digamos assim, às coisas, começa também para ser de distinção ou diferenciação. De repente, estamos numérico industrial, muitos produtos a serem produzidos e é necessário também não só escoar esses produtos, como, de repente, há produtos que começam a ter características sugestionantes. Eu, entretanto, fiz leite e decido, então, vender o leite. E alguém também faz e decido vender o seu leite e, de repente, é preciso também criar essa distinção, porque eu vou dizer, não, não, mas o meu leite foi feito ontem. E o do outro já tinha sido há dois dias e começa-se a criar aí a diferenciação. E, finalmente, ainda não finalmente, mas a certa altura começámos na era da comunicação e da informação em que a marca não só identifica como distingue, como também comunica com as pessoas e como também interage com as pessoas. E começa a ganhar esse sentido não só de dimensão funcional, que falávamos há pouco, mas também de uma dimensão muito mais relacional, muito mais cultural, etc. Finalmente, e eu diria que é aqui que estamos hoje em dia, as marcas são também a ação. Ou seja, hoje em dia não basta só comunicar, as marcas têm que fazer algo. E é aí que eu acho que as marcas se ligam mais ao negócio. É porque, de repente, as marcas não são só um atrativo externo de atração de públicos e de conversar com os públicos. As marcas, de repente, agem. Porquê? Porque, de repente, há uma transparência, supostamente, nas organizações e isso faz com que o que é uma organização é também a própria marca e, por isso, uma marca que age não só para fora, mas também para dentro, ou seja, dentro da própria organização, é uma marca mais forte do que apenas uma marca que identifique, distingue e comunique. E, por isso, as marcas devem ser o GPS de negócio, tanto na sua ação como na sua decisão. E, por isso, se chegaram aqui com a ideia de que uma marca só serve para o marketing, para as vendas e para a comunicação, vão perceber que não, porque é uma ferramenta efetivamente muito importante na orientação do negócio, naquilo que deve ou não deve fazer. E mais à frente eu vou-vos mostrar, vamos também criar aqui, vou-vos mostrar como podemos criar uma marca e aí vamos perceber que isso pode ser efetivamente uma plataforma de decisão e da orientação do que é que deve ou não deve existir. E, portanto, já estamos todos mais ou menos esclarecidos sobre é importante ter uma marca para tomar melhores decisões, uma marca alinhada com o negócio. Vamos agora perceber um bocadinho mais sobre estratégia. O problema da estratégia, o que é e como pensar de forma estratégica. Aproveito e começo por perguntar nesta sala, estamos em janeiro, 25 de janeiro, quem é que fez resoluções para o ano? E quem é que fez o ano passado? E quem é que cumpriu as resoluções que tinha do ano passado? Então é sobre isso que nós vamos falar. Os estratégias adoram ter problemas e a maior parte das pessoas não. Procurem evitá-los. Vocês vão perceber porque é que é importante. Todos os anos, mais de 50% das pessoas, portanto vocês estão dentro das porcentagens, desiste das resoluções de ano novo ao fim do primeiro mês. E isto, eu encontrei alguns estudos, um deles era dos anos 80, este foi do ano passado também, e por isso, e não há grandes diferenças. Na verdade, o que diz aqui é que nos anos 80 é 55% das pessoas e agora, no outro estudo, 64%. Portanto, até aumentou o número de pessoas que desiste no primeiro mês. E eu achei, não sei exatamente a razão, pode haver muitas mais razões do que aquelas que eu estou a ver, porque eu estou a ver só de um ângulo de estratégia. No entanto, quando fui à net procurar imagens para colocar aqui e apoiar esta frase, encontrei esta imagem, como encontrei, mais 20 ou 30 ou 40 imagens iguais a estas no Google, que diziam assim, Goal, Plan, Action. Então, uma pessoa, e pensando na maioria dos portugueses, que é uma das resoluções do ano, que é, este ano vou emagrecer, porque já vem de um mês de Natal a comer, então é sempre um momento também, ali a dia 28 de dezembro, em que decidem, não, não, este ano, este ano vou emagrecer. Tem esse objetivo. E depois dizem, então, plano. Vão vir escrever no ginásio, vou cozinhar melhor, vou... Começam a fazer um plano logo. Combram livros, cozinha saudável, e desatam a ter coisas, a prepararem-se, para cumprir o seu objetivo. Qual é que é o problema? O problema é que nós não sabemos exatamente qual é que é o problema. Qual é que é o problema desta pessoa não emagrecer? Será que é porque come muito? Será que é porque não faz exercício? Será que é porque dorme mal? Será que é porque tem um problema de saúde? Ou seja, nós não sabemos. E as pessoas começam logo a fazer um plano. E por isso, o que é que nós devemos fazer? Perguntar e perceber qual é que é o problema. Ok, então... E se essa pessoa estivesse aqui ao meu lado, eu perguntaria. Então, mas diz-me lá, porquê é que não consegues emagrecer? Ah, porque não estou no ginásio. Ok. Então, e porquê é que não te inscreves no ginásio? Ah, porque não consigo acordar para ir ao ginásio e, portanto, não vou ao ginásio. Ok, não consegues acordar, porquê? Ah, porque tenho sempre muito som de manhã. Ok, e porquê é que tens muito som de manhã? Ah, tenho muito som de manhã porque me deites sempre muito tarde. Deites sempre muito tarde, mas porquê? Porquê é que deites sempre muito tarde? Vejo três horas Netflix à noite. Ok, e porquê é que fazes isso? E teríamos de continuar. Ou seja, porque bebo café e não consigo depois dormir, porque... E continuámos. Ou seja, nós podemos parar o que nós quisermos, na verdade. Mas o que eu quero dizer é que, de repente, o problema de eu não consigo emagrecer, eu quero emagrecer, não é, estou gorda. O problema não é esse, porque isso não nos leva à solução nenhuma. O problema é, eu não consigo emagrecer porque eu vejo três horas Netflix à noite. E então o que é que isso me leva? A uma solução muito direta, que é deixar de ver Netflix ou deixar de subscrever. Se isso for der outro problema, porque a pessoa não consegue, então temos de ir atrás dele. O que é que isso faz? Faz com que, de repente, eu tenho um problema que é uma solução. Eu encontro um problema que é interessante para ser uma solução. E isso faz com que eu tenha um bolo, aqui no meio tenha um problema, e depois sim, ainda vou ter uma solução, e depois sim tenho um claro. E, portanto, já disse quase tudo, há três elementos fundamentais, sem eles não há estratégia, um objetivo. E aqui dentro do objetivo é que fazemos este perceber da situação, tipo onde é que eu estou. e, portanto, não é só querem emagrecer, é querem emagrecer, mas porquê? Onde é que eu estou? Depois, encontrar o problema. O que me impede de chegar lá é a Netflix que me impede de chegar lá. E depois uma solução. E aqui podemos ser variados, depende da relação que a pessoa também tem com a Netflix. Parece muito fácil. Só que não. Isto é a teoria, não é? A definição de fazer estratégia é... Fazer estratégia implica questionar, decidir e criar mudanças. É desbloquear um problema através de uma perspectiva ou solução nova. É o que estamos aqui a tentar fazer, encontrar o problema e depois desbloqueá-lo de maneira a ter esta nova perspectiva. Portanto, não é apenas um plano de ações. Muitas vezes pensam que fazer estratégia é fazer um plano. Ah, temos de fazer um plano. Quantas vezes os clientes vêm ter comigo... Temos de fazer um plano. Mas porquê? O que é que é? Ah, temos de fazer um plano. E não há... Há só um para a frente e nunca há uma retrospectiva de ver e de perceber. Por isso, quando é que nós precisamos de estratégia? Quando temos de ver e perceber. Quando há uma confusão de o que é que é para fazer, não é? Ou seja, quando há dúvidas, quando há incertezas, quando há mudanças, quando há problemas, podemos utilizar a estratégia e, para nos dar, obviamente, mais clareza, mais foco, mais limitação e por aí vai. E, portanto, eu, para vocês, e também para ser simples, trouxe a estratégia em três atos. Chamei-lhe assim. O primeiro ato é o diagnóstico. O momento de questionar tudo. É naquela confusão, naquela nuvem. O segundo ato é a abordagem, portanto, começar a ter que decidir. E o terceiro é o plano. O plano está cá, ele existe. Só bem é depois de tudo aquilo. E eu diria que esta parte é a mais demorada. O plano de coisa à partida já é uma coisa muito fácil. Portanto, entrando no primeiro ato, diagnóstico, questionar. Primeiro, começamos por observar a big picture. Portanto, temos uma marca, eu quis chamar de marca, mas, na verdade, pode ser o que nós quisermos e perceber o contexto. Qual é que é o contexto? Neste caso em particular, e pensando que vocês estão aqui a resolver marcas e negócios, então temos que olhar para a nossa marca, temos que olhar para a categoria, temos que olhar para o consumidor, temos que olhar para a cultura. Não precisa de ser super extenso, mas é importante primeiro compreender este contexto, o objetivo e os pressupostos que nos levam aqui. Depois, precisamos de procurar as perguntas em vez das respostas. Há uma tendência natural, porque é antinatura também, um bocadinho, de... Há uma tendência mesmo natural de queremos logo dar uma resposta. Eu não sei sobre isto, mas se calhar é qualquer coisa, é por aqui, em vez de fazer essa quase tentativa de, não, não, vou perguntar tudo, às vezes pode ser um bocadinho exaustivo, mas é importante fazer esse trabalho. E, portanto, que tipo de perguntas é que podemos fazer? Em nós próprios, se estivermos sozinhos nisto, ou dependendo se estamos a falar com alguém ou se estamos a tentar saber sobre um negócio e o do outro, que coisas é que podemos fazer? Perguntas exploratórias, portanto, aqui perguntas, sobretudo, maiores, que nos levem a outros sítios, que não nos bloqueiem, não nos deixem apenas onde estamos. E, portanto, aqui podem ser perguntas muito variadas e muito abrangentes. A ideia aqui é, sobretudo, coisas mais abrangentes, que sejam como é que isto, não, 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 ou porquê é que isto, não, não, não. Depois podemos ter perguntas mais objetivas e fechadas e o que é que nós queremos saber. São coisas muito concretas e o que é que... Aqui podemos estar a falar de números, podemos estar a falar, por exemplo, de um crescimento do negócio, podemos estar a falar de coisas muito mais fechadas, para clarificar coisas que já perguntámos anteriormente. Depois temos as perguntas orientadas, não é? Ou seja, o que é basicamente para confirmar que o que nós já sabemos? Nós, entretanto, percebemos uma data de coisas e isto, se estiverem a trabalhar sozinhos, escrevem no Google aquelas coisas, aquelas perguntas que já são uma resposta. Como é que não? Mas teria de ser. O leite tem esta propriedade? Por exemplo, uma pergunta para o leite. Mas já seria muito mais orientada. E depois, redefinir então o problema depois de fazer todo aquele trabalho. No segundo ato, é um ato de sacrifício. Nós vimos muita coisa e, de repente, não podemos ficar com tudo. E isto é um problema, sobretudo, eu acho que quem tem negócios, às vezes tem muita dificuldade de fazer, que é afunilar e escolher. Porque, ah, porque o meu negócio é assim e assim. Mas também serve para estas pessoas. Serve para toda a gente. Toda a gente quer o meu negócio. E também faz isto. Mas também pode fazer outras coisas. E, portanto, há uma tendência natural de nós querermos e acharmos que podemos fazer tudo. Não significa que não façamos, mas temos que afunilar para sermos mais focados. Até porque há uma outra regra que diz que, normalmente, as pessoas, e pensando que isto é para pessoas, acreditam mais em negócios e marcas mais especialistas do que mais generalistas. Porquê? Porque não podes ser bom a fazer tudo. Ninguém é bom a fazer tudo. Tem que haver algum problema. E, então, as pessoas são boas a fazer coisas concretas. E aqui é a mesma coisa para as marcas. Depois, é um ato criativo. Isto aqui, se algum criativo me estiver a ouvir, vai dizer, ok, os estratégicos não são criativos. Mas neste momento são. Que é o momento de, efetivamente, encontrar novas perspectivas. E, a maior parte das vezes, não é muito um exercício lógico. Porque, se for demasiado lógico, um ou já lá tínhamos chegado, ou já tinha outros lá chegado. Ou, na verdade, não conseguíamos dar este salto de repente. E, voltando ao exemplo onde estávamos, de repente, então a solução para amagrecer é não ver Netflix. Que parece totalmente sem sentido. E, finalmente, amplificar a solução. O plano é um momento muito menos criativo. Muito mais execucional. Desculpa, não consigo dizer. De execução. E a ideia é definir, obviamente, o contexto. Onde é que esta solução que nós arranjámos vamos aplicar. Onde, quando e como. E, por isso, aqui só para explicar. Nestes dois primeiros momentos, temos este pensamento mais lateral. Onde associamos coisas à partida de desconexas. E, neste, já há um pensamento muito mais linear. Então, se isto é assim, faz muito sentido aplicar desta forma. E, agora, vamos à estratégia das marcas. Então, já falámos um bocadinho sobre as decisões. Já falámos um bocadinho sobre o que é pensar de forma estratégica. O que nós agora gostaríamos era perceber, então, como criar marcas a partir do negócio. Visto que é isso que acreditamos todos, pelo menos. E, por isso, como é que nós podemos fazer com que a estratégia seja um bom impulsionador de criar boas marcas. Existem três abordagens, na verdade. Ou seja, temos marcas que, normalmente, se criam muito mais numa abordagem do produto. Guiada pela oferta, em que dizem. Olhem, para mim, eu tenho estas características. Eu sou super rápido. Eu sou muito mais inovador que os outros. E, portanto, é muito mais sobre nós próprios. Depois, temos marcas que são mais guiadas pelo target. Tu és espetacular. E nós estamos aqui para te ajudar e para te resolver tudo o que tu precisas. E, depois, temos ainda marcas que são guiadas por uma missão maior. Que não são nem centradas no seu produto, nem centradas nas pessoas necessariamente. São guiadas por uma missão de ser mais sustentável. Ou seja, valores que eles identificam como sendo importante para eles. Portanto, aqui, começando na abordagem do produto, temos várias indústrias que o fazem. Indústrias, por exemplo, ligadas à tecnologia estão muito mais aí, porque valorizam muito as características de cada produto. E, portanto, estão muito mais aí. Eu trago aqui, só como exemplo, por exemplo, a Audi. Podemos pensar, os carros também são um bom exemplo disso. Portanto, uma categoria que, apesar de, obviamente, pois, não está só a dizer que temos uns pneus fantásticos ou que temos uma tecnologia fantástica. Mas está a dizer, não é? Está a dizer que nós somos nós. Portanto, sempre para o nós. Nós somos o futuro. Nós temos esta tecnologia incrível para o teu futuro. Mas sempre, primeiro, ligado a nós próprios. Depois temos, por exemplo, a abordagem das pessoas que, nós vou ter aqui alguns exemplos, que mostram uma abordagem muito mais segmentada, procurando muito mais segmentar as pessoas, encontrar o perfil certo, falar com elas diretamente, envolvê-las e, de alguma maneira, e, sobretudo, e este é o ponto importante, resolver algo na sua vida. Ou seja, não é tanto sobre eles próprios, é mais sobre como é que podem resolver alguma coisa na vida deles. Thank you. Tchau. 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 Esta campanha é recente e aqui também mais uma vez, não é? Ou seja, é uma marca aqui que diz que é para todos os mentes, a todas as razões e tenta-se ligar às pessoas através da razão de cada um. Mostrando o quê? Não somos só um sítio que te leva a um sítio, nós levamos-te a resolver. Eu digo resolver porque por causa deste pensamento sempre que há um problema, mas na verdade é a resolver ou a criar novas possibilidades. Seja ir de férias, seja estar com os filhos que não vê há quatro dias, etc, etc. E, portanto, aí tenta chegar às pessoas. Eu estou a mostrar alguns destes exemplos e, sobretudo, mais neste que no produto. Porque o produto é, se calhar, mais fácil para vocês perceberem. Mas estes exemplos são importantes porque aqui já há algum salto entre aquilo que é olhar para o nosso negócio e, depois, aquilo que é ligar-nos às pessoas. Não sei se vocês conseguem ler daqui, mas aqui dizia Business Ledger Stars, por exemplo. Business Ledger because this weather sucks. E por aí fora. Existem milhares, eles fizeram outros. Aqui, todos conhecemos. Quem é que partilhou o seu wrap-up? Não? Ah. Aqui, a dizer, o Spotify também canta isso, de uma maneira, dizendo, e isto aqui tem por trás, se calhar, uma verdade muito poderosa que é, nós queremos mostrar as coisas que ouvimos porque a música nos define, não é? Ou para essas pessoas que favorizam mostrar porque a música, de alguma maneira, as define. E, então, isto são várias campanhas, ou seja, não é só de um ano, mas têm vindo a fazer sempre, muitas vezes isto, para se ligar às pessoas e para lhes dar essa sensação de ligação única, não é? Porque a certa altura falam, não sei se era, aqui não está nenhum por acaso, mas havia uns cartazes que falavam sobre alguém que fez aquela playlist e depois metem a marca como um enabler de lhes trazer tudo isto, não é? Portanto, a marca aparece sempre a apoiar e a resolver alguma coisa. Outros textos The life you have now, and the life of your dreams. You found it there, swirling, twirling in the crisp, fresh air. Everything you've read about, tweeted, liked, posted out. This is where it all comes from. The real world. That you can feel world. And when this other one of you returned to see what it could do, you poured your heart into the keys as quick as possible to see what to keep and what to free. Then, once again, it was time to leave. Here, the eTransfer. This is not just a communication. They have also made some actions to this idea. Why? Because they work a lot in a community of creative. It's the target of them, and then they work this relationship. And so, here, you see, it's what they want to do. We resolve them. What is it that they resolve in this case? They don't have to stay at the computer, because we are... And then, they enter the market. Because we are quick, because we are practical, and by then forth. Because then, they have a data of functionalities that can connect to the community of creatives, etc. Depois, então, temos uma terceira e última abordagem, que é esta da ambição maior, e que vocês vão perceber. É uma ambição maior que depois guia, e esta efetivamente guia todas as ações. Enquanto algumas das anteriores que nós vimos podem até ter uma verdade do consumidor, ou das pessoas com quem falam, muitas vezes, depois, são comunicação. Aí vocês devem se estar a perguntar, então, mas eu vim aqui saber também sobre marcas e negócio, e não tanto só a comunicação. Este terceiro exemplo é um exemplo que, se calhar, já se liga mais depois a todo o negócio. E temos o exemplo, e acho que aqui é unânimo para todos, da Nike. A Nike tem como missão, bring inspiration and innovation to every athlete, sendo que considera que cada atleta somos todos nós, toda a gente tiver um corpo. E, portanto, esta é a missão da Nike, e é a missão há muito tempo, e faz com que eles não são guiados nem só pelas características dos produtos, não são guiados nem só pelas pessoas, eles são guiados por algo que eles acreditam, e que eles acreditam e que partilham com as pessoas. E as pessoas que acreditam também, depois identificam-se e estão juntos nisso. Depois, o que é que acontece? Essa missão, visão, ou como queiramos chamar, mas esse algo que guia toda a ação, guia mesmo toda a ação, porque depois não guia só a publicidade, mas guia, por exemplo, agora quando ficámos em pandemia, eles criaram esta aplicação do Nike Training, em que, de repente, era acesso para todos para fazer exercício em casa, porque se eles acreditam que toda a gente, ou seja, se eles querem trazer inspiração a toda a gente, inspiração para se fazer exercício, todos os atletas, então, de repente, estamos todos fechados em casa, precisamos trazer essa inspiração. Então, por exemplo, é o exemplo. Mas há muitos, não é? E se calhar a Nike, eu não trouxe nenhum vídeo, porque há muitos vídeos e acho que é aquela marca mais unânime que toda a gente vê, mas é um excelente exemplo de uma marca que é orientada por este lado. Temos aqui um outro exemplo ainda no território do desporto, que é o Equinox, não sei se vocês conhecem, mas é um ginásio, existe nos Estados Unidos, de luxo, considerado premium. E eles têm esta coisa de ser, it's not fitness, it's life, eles acreditam que não há o fitness dentro da tua vida, há a vida, e por isso, nesse sentido, e só para explicar porque é que estas coisas geram ações, decidiram criar, fizeram esta campanha em janeiro, agora mesmo, sobre porquê, baseado num insight que as pessoas vão todas decidir fazer resoluções do ano novo de vou para o ginásio este ano e depois desistem ao fim do mês. E então eles disseram, nós não aceitamos inscrições em janeiro, porque isto não é para quem vai desistir a seguir, isto é para pessoas que consideram que a vida, fitness é a vida e vice-versa. Depois temos aqui um exemplo, este também esteve cá em Portugal, e portanto devem quase todos conhecer, e que tem a ver com, aqui não tanto, se calhar não estamos tanto numa missão, mas explicar que este ADN, digamos, de uma marca, guia também ações. E por isso, por exemplo, o IKEA é uma marca que valoriza de alguma maneira a sustentabilidade, então no Black Friday nunca na vida ia apelar a que houvesse mais consumismo. Então decidiu fazer exatamente o contrário, portanto aceitava coisas que as pessoas já não usavam para fazer um reuse. Isto como exemplo de uma coisa mais próxima, mais tática, mais simples sem ser tão inspiracional. Temos também depois aqui o New York Times, que tem aqui esta questão da verdade. Eles valorizam a verdade em tudo o que fazem, aliás, são uma marca que faz jornalismo, e que faz bom jornalismo, e não faz só isto nas campanhas, portanto aqui é o que nós estamos a ver mais campanha, mas efetivamente depois têm um trabalho com jornalistas muito sério, e por isso aproveitam, obviamente, depois todos os momentos de coisas que acontecem no mundo para poder mostrar que é importante saber a verdade sobre as coisas. E isto são, e são só alguns exemplos, para mostrar a importância de haver uma orientação. Vocês que estão a criar marcas, não precisam de ser coisas super... não precisamos salvar o mundo, mas precisam de ser coisas que desorientem e que digam isto, é o que a minha marca vai fazer. Depois, claro, que há uma relação, já vamos ver mais à frente, entre as pessoas e as próprias características do produto, não é? Eu posso querer fazer muita coisa, mas se eu depois não tiver o suporte para eu fazer nem a audiência que queira, isso que eu vou fazer, então também não tem interesse. Mas isto para vos dizer, tudo começa, e aqui só, exatamente, tudo começa aqui, não é? Porque é que eu existo, porque é que eu tenho esta empresa, este negócio. E, portanto, de alguma maneira, a abordagem ao produto é muito mais o que é que eu faço de especial, o que é que eu tenho de especial. A abordagem às pessoas é como é que eu resolvo a vida das pessoas e este é porque é que eu existo. E, então, se, e aqui aplicando um modelo que é muito conhecido, que é esta ideia do why, how e what, marcas mais fortes são marcas que normalmente comunicam daqui para aqui e não ao contrário. Portanto, há marcas que, dizem, eu faço isto, sou ético e não sei o quê, ou seja, como e porque qualquer coisa. Às vezes não tenho porque sequer. Marcas mais fortes fazem ao contrário, não é? Eu existo por alguma razão, que normalmente não está ligado necessariamente ao produto, e depois, como é que eu faço e o que é que eu tenho, na verdade. Agora vamos entrar em cada um das abordagens, porque, na verdade, eu acho que, aqui também como exercício, acho que é importante ter as três. Ou seja, depois há momentos em que se aplica mais uma coisa que a outra, mas é importante ter as três para ter a tal plataforma de marca que nos vai ajudar a tomar decisões. E, por isso, eu não acredito em ter apenas uma abordagem, mas acredito em trabalharmos as três e elas serem complementares. Portanto, começando pela abordagem ao produto, apesar de depois em comunicação a abordagem à marca vem primeiro. Mas, então, abordagem ao produto, vamos lá definir, ou definir, dependendo de que vocês estão a começar ou se já têm o vosso negócio a meio, o que é que faz-te especial. E aqui agora vamos entrar, assim, em termos um bocadinho mais específicos. Então, temos um primeiro momento, e há um bocadinho já tínhamos falado sobre o diagnóstico, portanto, é um momento de pesquisar, perceber o que é que faz a categoria onde nós estamos inseridos, perceber tudo sobre a nossa empresa, e perceber a concorrência. Atenção que, quando nós escolhemos uma categoria onde estamos inseridos, ou uma concorrência, isso também já é definir e decidir coisas sobre a marca. Porque eu posso, eu posso, dando o exemplo ao catálogo do outro lado da Netflix, eu sou a Fox, e posso achar que o AXN é meu concorrente, ou posso também considerar a Netflix meu concorrente, porque, na verdade, então, concorrer, depende de se eu me considero uma marca de séries, ou se eu me considero um canal de televisão. E isso muda totalmente pela forma como nós olhamos para as coisas. Portanto, dependendo de onde nos queremos inserir o nosso contexto, nós mudamos. Portanto, o contexto tem uma influência muito, muito grande naquilo também que nós somos. E pronto, depois aqui pensando, por exemplo, na parte da empresa, da company, é interessante, se vocês já tiverem criado, é importante, se calhar, pensar, olhar para trás e perceber o que é que já fizeram, porque também o passado e o que têm feito podem influenciar ou não o futuro. E por isso, desde duas uma, ou vocês têm que quebrar com isso, ou eventualmente têm que agarrar no passado e transformar de alguma maneira para o futuro. E por isso, é mesmo importante, quando tiverem este exercício, pode ser com uma folha, pode ser com um caderno. Eu utilizo uma aplicação que é o MIR, também já vos explico mais à frente. Mas a ideia mesmo, encontrar informação interessante e colocar tudo o que possa ser útil para trabalhar e encontrar o que é que eu tenho de especial. Pronto, aqui depois podemos, obviamente, agarrando nas coisas principais ali, fazer sempre um SWOT, que é sempre um exercício meio de menosprezado, mas na verdade é fantástico e acho que serve sempre como base, como ponto de partida para qualquer exercício criativo ou não, seja de negócio. Portanto, aqui na SWOT é importante também perceber que o desafio não só nada. Não podemos pôr nos desafios concorrência, ou a nossa concorrência. Isso não é um desafio. Um desafio tem que ser algo que esteja a ser efetivamente um desafio. Tipo, por exemplo, as pessoas terem menos poder de compra. Isto pode ser um desafio. Mas ter concorrência não é um desafio. Pois então, o que acontece? Agarrando, desculpem, aqui atrás, nisto tudo, podemos fazer um exercício, o que eu acho que é interessante, não precisa estar tudo escrito, é mais para vocês refletirem, em que podemos ter numa base e pensar o que é que é comum e o que é que é obrigatório dentro da categoria onde estou. Por exemplo, pensando na Fox. Ok, se calhar tem que ter séries, não é? Se calhar tem que ter séries atuais, por exemplo. E, portanto, isto é tudo comum à categoria, não é nada diferente. Portanto, não é aqui que nunca vou na vida criar uma verdade de produto sobre tenho séries atuais. Poderia ser, se toda a concorrência tivesse séries muito, muito atualizadas. Isto poderia ser uma vantagem. Mas, se todos tiverem, isto faz parte do que é comum e obrigatório. E, portanto, pensando, por exemplo, num carro, não é? O carro, obviamente, tem rodas, não sei o quê, essas coisas todas. Mas, o carro, por exemplo, ter o GPS integrado, ou ter um rádio, que, se calhar, há uns anos era uma coisa muito diferente, quer dizer, hoje em dia, se não tivesse, até se podia vender como o carro sem rádio. Era a grande diferenciação. E, depois, então, entrar no que é que temos de especial ou de único. Porquê que eu não digo de melhor? Porque não temos que ter algo de melhor para nos diferenciarmos. Por exemplo, e aqui, há bocado estava a brincar com a questão do rádio, mas, por exemplo, o Ative Bank, que é um... todos conhecem. Quando aparece, aparece como sendo um banco sem balcões. Porque, à partida, ou seja, seria algo obrigatório, e comum que todas as marcas teriam, as marcas do banco, e ele aparece sem isso, não é? E aparece como algo que é especial e único, e que é comunicado, e que é valorizado, porque, de repente, guia, de alguma maneira, outras coisas que depois desenvolve na marca. E, depois, finalmente, o que pode ser motivador para o target? Porque eu posso ter um banco sem balcões e isso não interessar nada às pessoas. As pessoas não querem saber. E, portanto, se isto não interessar com quem eu quero falar, ou a ninguém, não é? Então, apesar de ser único e especial, e por isso é que um carro sem rádio, se calhar, é único e especial, mas não interessa, então temos que encontrar aquilo que pode ser motivador. Fazendo este exercício, já temos o que é obrigatório, já temos o que é especial, agora temos mesmo o que é mesmo muito especial, porque é isto que as pessoas querem saber. e então entramos numa outra coisa, que é, ok, então listamos os atributos, estas coisas que interessam às pessoas, e depois, tenho, por exemplo, pensando na, na Michelin, vendia pneus, eu vendo pneus, interessa às pessoas, na altura, quando eles aparecem, havia algumas pessoas, não havia muitas, algumas pessoas que já tinham um carro, e de repente, ok, eu vendo pneus, porque o teu carro, os pneus estragavam se calhar com mais facilidade, e nós vendemos isso. Mas depois, e é este aqui que é o exercício, é quase aquele exercício de há bocado, de tentar encontrar algo que está atrás do que parece óbvio, não é? Aquela coisa das resoluções de ano novo, e então de repente, ok, então vendo pneus, mas, e tem um benefício funcional, que é, faço com que as pessoas possam viajar, não é? se tiverem os meus pneus, elas viajam, elas andam por aí fora, e portanto, de repente, eu já poderia comunicar, vendo pneus, ou poderia, comunicar e ter ações nesse sentido, ou poderia dizer, comigo podes viajar, já é diferente, mas ainda podemos ir mais longe, e podemos, trazer um benefício emocional, de como é que as pessoas se sentem quando viajam, se sentes-te livre, por exemplo, ou se sentes que conheces coisas novas, e por isso é que a Michelin depois fez, o Guia Michelin, não é? Ou seja, nasceu porque queria que as pessoas viajassem mais, queria que as pessoas pudessem ir mais longe, pudessem conhecer novos sítios, então de repente, tinha um guia, que mostrava hotéis, restaurantes, etc, etc, muito, muito à frente, devíamos estar aqui a falar, isto ser uma conversa sobre conteúdos, mas, mas é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, foram, se calhar, os primeiros a, a fazer conteúdos, que foi pensado, vou fazer um guia, que vai fazer com que as pessoas, a longo prazo, viajem mais, e, queiram descobrir, etc, etc, e portanto, aqui, este exercício é feito, e, todos eles são válidos, e todos eles são importantes, sendo que, normalmente, os benefícios emocionais, são os mais interessantes, porque são aqueles que ligam aos objetivos das pessoas, quer descobrir, ai, quer descobrir Portugal, não é? Então, tem mais a ver do que quer teneus, também pode acontecer, mas, a marca nunca comunica só, descoberta, não é? A marca, descoberta, através de, tento de teneus, não é? Se não existir nada, de interessante, ou seja, voltando aqui atrás, se aqui, temos alguns atributos, que não são interessantes, que não dão, benefícios funcionais interessantes, ou benefícios emocionais, então, temos que criá-los, ou seja, não podemos, simplesmente aceitar, podemos comunicar, o que os outros comunicam, ou o que os outros têm, ou o que os outros fazem, ou que, ou que não seja interessante para as pessoas, não é? Porque voltando aqui atrás, outra vez, aqui, então, se os outros têm igual, ou fazem igual, então, não interessa. Aqui também, apesar de ser diferente, se não interessa às pessoas, o carro sem rádio, também não, também não vou longe, e por isso, o que é que é preciso? criar algo que interessa às pessoas, e aí, queria-vos dar um exemplo, mas tem que se criar, ou seja, tem que se inventar, por exemplo, eu tenho uma revista, e a revista, é uma revista generalista, mas ninguém quer saber, porque as pessoas querem, eu gosto é de moda, e gosto é de carros, e portanto, as pessoas têm outras revistas, e eu tenho uma revista que é generalista, e portanto, é diferente, mas não interessa muito às pessoas, eu tenho que agarrar nesta diferença, neste caso, ter uma revista generalista, e arranjar uma maneira disto interessar às pessoas, pois podia-se fazer de muitas formas, podemos fazer, inclusive, mostrando às pessoas, ou seja, podemos convencer às pessoas que o generalista é bom, isto é uma das formas, podemos, podemos, acho que é sobretudo a forma que eu fazia, o próprio exemplo da Coca-Cola, é interessante, a Coca-Cola começa com um indicamento, faz dores de cabeça, e depois a segunda, coisa única, é ser pescante, da própria marca, e também tem que ser, nos não inventar, nesse sentido, e descobrir, à medida do seu target, um motivo único. Sim, por exemplo, o exemplo da Coca-Cola é bom, no sentido em que, se nós véssemos aqui, abaixo, e voltando ao exemplo, não é? Considera-se que a Pepsi, supostamente, é mais doce que a Coca-Cola, e isso foi uma das razões, na altura, para eles tocaram, porque achavam que as pessoas iam gostar mais. No entanto, o que eles, eles não têm nada de único e de especial, faz-se, se calhar, uma Pepsi, mas eles conseguiram, e depois teve a ver, que se calhar, com outras coisas, conseguiram construir este, edifício emocional, associando-se, se calhar, a momento, estando no sítio certo, de que eles trazem felicidade, e portanto, esta ideia de que, quando alguém vê uma Coca-Cola, tipo, e sim, é refrescante, mas eles não vendem, só obscura, não é? Eles vendem aquela, a sensação de... o benefício emocional, é toda a publicidade associada, a volta do Natal, do caminhão, da Coca-Cola, por exemplo, vão buscar o benefício emocional, porque, como se fossem, eles trouxeram o Natal, dentro da própria... Exatamente, porque aí, estamos a ir às memórias, estamos a ir ao valor simbólico, tudo isso. Portanto, isto para dizer, e fechando, aqui é onde está a nossa, a principal vantagem. Eu depois gostava, e eu depois vou partilhar alguns destes frameworks, estas pirâmides, não sei o que, isto são só formas de pôr, eu podia pôr assim, ou seja, não se fixem nas formas, se não é nada importante, o que é importante é perceber o que é que é preciso fazer. Eu ponho assim, para ser mais fácil de perceber que temos muita coisa e depois, a certa altura, vamos ter uma ou duas, ou três, se calhar no máximo. Mas o importante é, eu depois passo-vos isso, porque acho que era mesmo interessante vocês tentarem aplicar, porque assim, teoricamente, até parece mais ou menos óbvio, mas depois o exercício de aplicar torna-se mais difícil. Pronto, aqui é isso, ter que ser distintivo e irrelevante. Distintivo, faça uma concorrência, relevante para as pessoas. E ali, supostamente, fazendo aquele tipo de exercício, encontramos qual é que é, o que é que nós temos de especial. E agora, temos que encontrar, ou redefinir, como resolver a vida das pessoas, porquê? Podemos ter um, por exemplo, pensando naquele exemplo que há bocado demos dos headphones, eles têm a característica espetacular do noise cancelling, mas, como é que eles, utilizando aquilo, podem suportar algo que resolva, quando eu digo resolver, pode ser acrescentar, acrescentar felicidade, pode ser resolver alguma coisa, quero só ter que estar menos, menos bem. mas, portanto, como é que nós podemos resolver alguma coisa, acrescentar valor, etc. Portanto, mais uma vez, voltamos à fase inicial de pesquisa, aqui, não é tanto sobre empresa, concorrência e categoria, mas muito mais, vocacionado para as pessoas, identificar as suas motivações, eu há bocadinho não disse, mas, quando estamos a fazer outra pesquisa, eu estou sempre a pensar em alguém que agasse no Google e comece a pesquisar, mas, pensando no exemplo, há bocadinho, de categoria, competição, ai competição, concorrência, e a empresa, por exemplo, há várias técnicas que depois podem fazer, coisas simples de ir buscar informação, podemos ir, por exemplo, se for um produto de grande consumo, a primeira coisa que será devemos fazer é ir ao linear de um grande hipermercado, ver onde é que o produto está lá, portanto, aquilo que as pessoas vão ver. Isso também depois podemos fazer para aqui, mas eu acho que podemos fazer lá, nessa primeira parte, porque aí vamos logo perceber como é que estamos posicionados face à concorrência, se nós temos uma prateleira cheia, só um bocadinho, e o outro tem muito mais, ou por aí fora, e portanto, é importante depois fazer esse trabalho, digamos, de terreno. Nas pessoas, é ainda mais importante, ou seja, o outro rapidamente hoje em dia, em qualquer site, em qualquer rede social, nós conseguimos logo perceber que produtos têm, o que é que estão a não fazer, há ativações na rua, etc, etc. Aqui, às vezes, é mais difícil, podemos encontrar estudos, mas é muito mais complicado, sobretudo porque, muitas vezes, os estudos são sobre aquilo que as pessoas dizem, que fazem, que gostam, etc, mas nem sempre é verdade, ou seja, porquê? Porque tem a ver com aquela autoimagem que nós falávamos há pouco. Eu até posso dizer, sim, ou comprei imensas vezes carne biológica, que era a conversa de há bocadinho. Se calhar comprei uma vez, ou duas, mas já na minha cabeça, já sou uma pessoa, estou sempre a comprar carne biológica. E portanto, e aqui, às vezes já fizemos alguns trabalhos de uma empresa que trabalha com estudos de mercado, e é muito engraçado, e uma vez foi com um trabalho que também tinha a ver com carne, por causa disso, e ele dizia, é muito engraçado que as pessoas dizem isso e as porcentagens de estudos de opinião efetivamente são altas, no sentido de comer melhor e ter hábitos melhor de alimentação, etc, etc, mas depois o que interessa é o que é que nós vemos nos carrinhos das pessoas na caixa. E portanto, aí é que é o verdadeiro estudo, digamos assim. E portanto, é interessante tentar, com os meios que vocês tiverem, falando com pessoas, dependendo de qual é o vosso negócio ou de qual é o vosso projeto que estão a trabalhar, conseguirem de alguma maneira ter esse enquadramento total do consumidor. E depois, temos toda uma área de a relação da marca com o consumidor, pode ser nas redes sociais, depois depende de se vocês já têm a marca e já tiveram uma rede social, por exemplo, já podem ter muito mais acesso a dados de como é que é a relação, como é que é a interação, etc. E depois aqui na cultura, aqui há muitos reportes, há muitos estudos que mostram, que falam um bocadinho de como é que o mundo está, digamos assim, ou o que é que as marcas estão a fazer, o que é que as pessoas pensam, etc. Isto, eu depois também, se quiserem, quem tiver interesse, eu posso enviar uma lista, tenho vários, mas é sempre, lá está, é sempre uma coisa muito difícil, porque existem empresas e negócios que são feitos para vender estudos, e por isso nem sempre temos acesso, e é difícil. depois partilho aqueles que são de livre acesso, digamos assim. Pronto, depois de fazer toda esta pesquisa, não precisa de ser exaustiva, mais uma vez, dependendo da profundidade que vocês quiserem dar, pode ser só uma pesquisa de uma tarde à procura de algo mais interessante sobre as pessoas no produto que vocês trabalham. E depois, então, podem tentar organizar um target perceptual, ou seja, obviamente não é quem é o vosso consumidor mesmo, mas é alguém que reúne as características que vocês entendem que eventualmente usa o vosso produto ou se interessa pelas coisas, e já vamos ver mais à frente, ou não ser que usa o vosso produto, mas que acredita, por exemplo, nas mesmas coisas que vocês, se tivermos na lógica da marca. Pronto, e portanto aqui, o que é que diz, o que é que pensa, o que é que sente, o que é que faz, etc. Identificar objetivos, barreiras ou necessidades. Depois de fazer isto, podemos então identificar algumas tensões culturais ou humanas onde faça sentido a marca resolver, efetivamente. Por exemplo, voltando ao exemplo dos headphones, a marca tinha esta questão de noise cancelling e, ok, o que é que eu posso, como é que eu, o que é que eu posso resolver na vida destas pessoas que gostam mesmo de ter uns headphones caros e bons de noise cancelling, portanto, e então, tentar trabalhar essa tensão humana. depois de outro exercício que se pode fazer depois de encontrar essa tensão é exatamente aquilo que eu fiz no início da nossa conversa, porquê, 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 porquê. E, portanto, é uma constante pergunta de porquê às coisas que são respondidas imediatamente ao porquê interior. muitas vezes este processo de aprofundar uma verdade humana é muitas vezes neste processo que nós encontramos aquilo que chamamos de insight. Na área, na indústria criativa, fala-se muitas vezes de insight, há uma grande discussão à volta dos insights, existe insights para tudo. Eu não vou aprofundar esse tema aqui, até porque os insights são precisos sempre, no entanto, nós aqui quando estamos mais em construção de marca podemos ter um insight que não é necessariamente um insight mais, bem, já estou a complicar, um insight mais momentâneo, digamos assim, mais contextual, o que eu quero dizer. E, portanto, só para dizer o que é um insight, então, o insight é uma revelação e aqui, muitas vezes, diz-se, ah, é uma coisa nova, ou não ser uma coisa nova, mas é apresentado de uma maneira nova, pelo menos. É algo que ainda não tínhamos ouvido daquela maneira, não tínhamos pensado e, de repente, ouvimos aquilo e pensamos de outra maneira relativamente àquele assunto. Portanto, não é assim tão diferente daquilo que eu falava há bocadinho nas várias fases da estratégia que desbloqueia-nos uma perspectiva e ajuda-nos a ver de outra forma. E, finalmente, a verdade da marca que é redefinir, definir porque é que existimos. Pronto, aqui, isto não sou eu que digo, grandes marcas começam por dentro, isto está aprovado e estas marcas que têm esta forma de agir, normalmente, têm mais receitas, mais lucro, mais fãs, free form. portanto, ah, desculpem. Portanto, primeiro passo e, aqui depois, este é um exercício que já não é, se calhar, tão rápido como os outros. Ou seja, de repente, é uma coisa que vão ter que pensar, vão ter que pensar efetivamente. E são perguntas que nós não estamos habituados a fazer a nós próprios ou mesmo a outras pessoas. Às vezes é difícil porque a resposta é óbvia, nem sempre é a resposta. Então, propósito. Propósito é, no fundo, se a vossa empresa não servisse para fazer nenhum tipo de dinheiro, só servisse para ter um impacto no mundo, qual era o papel? O impacto, mais uma vez, não precisa de ser salvar o mundo. Pode ser só fazer cães felizes se tiverem um pouquinho de Tosquia cães, por exemplo. Pode ser só isso. Mas esse é o vosso propósito. Então, tudo tem a ver com cães felizes. não tem a ver com ter as melhores tesouras, tem a ver com o momento, a experiência que o cães vai ter que seja boa. Portanto, isso é o que nos interessa. E isso vai guiar hoje todas as nossas ações, negócios e produtos por aí fora, extensões de marca, etc. Por exemplo, pensando numa parrofoar. Parrofoar durante muito tempo vendia a bijuteria e agora vende também roupa. Não sei se eles entretanto fizeram uma mudança ou não, mas, de repente, eles têm se calhar um propósito maior que não tem a ver. Lá está, porque não estão se calhar fechados no produto em si, das joias, mas se calhar estão preocupados em trazer estilo ou trazer algum como é que é dizer não diria status, mas a pessoa sentir-se bem, ter estilo, ser autoexpressiva e, portanto, trazer este lado da autoexpressão de cada um. Portanto, propósito, aqui temos aquele exemplo da Nike que já vimos há pouco, não é? De repente, toda a gente pode ser atleta e nós vamos inspirar os atletas que é toda a gente. Depois, temos então uma visão e uma missão e eu digo juntas porque elas, na verdade, trabalham em conjunto. O propósito, lá está, está fora do que é o negócio, a visão já tem já tem que ter aqui algum suporte daquilo que, na verdade, nós criamos, fazemos e, portanto, tem que ter esse suporte. O que é que queremos alcançar ou o que é que queremos mudar? Normalmente uma visão quer sempre mudar alguma coisa. As marcas deveriam aparecer e deveriam existir para mudar alguma coisa porque se vão ter só o que já existe se calhar não acrescentam assim tanto. Portanto, o que é que nós queremos mudar e o que é que nós queremos alcançar? E a missão é como é que vamos fazer? Como é que vamos alcançar? Como é que vamos tornar isso realidade? Normalmente aqui é uma coisa muito maior tipo quando nós temos um IKEA que diz levar o design a todas as casas, não é? Temos aqui numa visão maior de levar o design a todas as casas. Uma missão já é como é que vamos fazer? Vamos ter mais lojas pelo país? Vamos ter precessíveis? Vamos ter... Por aí fora. Vamos fazer coisas que sejam fáceis as pessoas montarem em casa porque assim conseguimos ter precessíveis depois os valores qual a cultura e o que é que nos guia? Aqui normalmente os valores podem ser três tipos de valores há valores que têm a ver com a categoria tipo um banco tem que ser sólido e portanto tem que transmitir confiança não pode ser ou seja deveria ser transparente etc. E portanto há valores que têm a ver com onde estamos inseridos e que vai depender de onde nós nos queremos inserir. Depois existem outros valores que têm a ver com como é que nós nos queremos posicionar portanto ok eles todos são de confiança nós todos somos de confiança mas eu tenho outra característica que eles não têm portanto normalmente tem a ver com esses valores se calhar esse banco pode ser um banco que valoriza a proximidade se calhar pode ser um banco que gosta de tratar as pessoas por tudo e portanto valorizar a proximidade nesse sentido. Depois existe ainda um outro que tem a ver com valores mais relacionais e portanto aqui também pode entrar por exemplo um banco por acaso a proximidade eu acho que diria que entra podia entrar das duas maneiras ou seja podia entrar com um posicionamento caso isso fosse diferenciador face aos outros ou poderia entrar com um valor mais relacional que tem a ver com a forma como me relaciono com as pessoas. Depois então depois disto tudo e isto está assim porque eu tenho mesmo que se começar aqui sim não basta ser caixinhas tem que se começar no propósito e ir andando porque na verdade aqui estamos a ir mesmo ao centro depois começamos a o que é que estamos a fazer? Estamos a tornar-nos mais visíveis a promessa normalmente já é uma coisa que as pessoas vão entender eu não preciso dizer o meu propósito a ninguém ninguém precisa saber qual é que é o propósito da minha marca o que importa é que eu faça ações nesse sentido e portanto a promessa já vai ser algo muito mais visível e a promessa é efetivamente aquilo que nós estamos a oferecer às pessoas e oferecer atenção pode não ser o carro pode ser futuro pode ser liberdade pode ser viajar mais ou pode ser o carro às vezes e depois o caráter o caráter aqui já entramos numa lógica e se calhar há pessoas há designers por aí pessoas que trabalham marcas aqui já entramos numa lógica visível a personalidade e o tom de voz já são coisas que as pessoas vão entender porque vão quando comunicarem com a marca quando tiverem em contacto eu vou a uma loja e chegou a Starbucks e ele chega e ele chega e fala o nome e não sei o que tem ali uma relação muito informal isto já é visível já é a forma da marca estar e se expor eu não estou a falar muito disso porque aqui é sobretudo sobre este lado de marca que tem influência no negócio e sobretudo esta marca mais conceptual depois a forma como ela se reflete verbalmente e visualmente já é um reflexo daquilo que nós estamos aqui a construir idealmente seria e agora então depois de fazermos as nossas pesquisas todas encontrarmos uma atenção incrível para a vida das pessoas descobrirmos qual é o nosso verdadeiro eu temos um mapa de coisas aqui não está desenvolvido mas reunimos numa marca o produto categoria concorrência os outros concorrentes e por aí fora quem é o nosso cliente as vendas o best seller ok pessoas o que é que eu tenho tendências quais são as tendências atuais qual é o perfil do meu consumidor tudo aquilo que nós falámos e depois eu marco então quem é que eu sou aqui muitas vezes quando não estamos a trabalhar para nós próprios e estamos a trabalhar para outros aquele exercício das perguntas que eu fazia no início sobre perguntas exploratórias depois perguntas mais específicas e depois perguntas já mesmo de condução é um exercício muito bom para fazer à empresa com quem nós estamos a trabalhar porque ajuda-nos a definir primeiro de uma forma mais abrangente e depois querer saber coisas mais concretas porque às vezes há uma tendência de ir logo com perguntas muito concretas e o exploratório é importante para que a pessoa chegue ao porque é que eu existo que é uma coisa um bocadinho pode parecer-se um bocadinho etérea portanto depois por aqui este é o Miro para quem não conhece uma plataforma uma plataforma gratuita também depois existe uma versão profissional mas é uma excelente plataforma para quem trabalha em equipa e eu utilizo todos os dias portanto utilizo sozinha e utilizo com a minha equipa serve para planear quase tudo eu planeei esta masterclass no Miro e depois é que passei para o keynote e portanto e agora não é agora já temos a vantagem especial atenção humana ou cultural e a visão inside out como eu lhe chamo que é a verdade da marca depois daquilo tudo junto normalmente eu tenho uma plataforma de marca construída tenho aqui a parte mais core que é a estratégia de marca mesmo que tem a essência propósito visão missão e valores que era aquilo que temos quando temos a abordagem da marca depois tem um posicionamento e aí entra a audiência a concorrência e a promessa tudo o que a promessa ah está bem tudo o que não é que tinha tinha escrito desta forma mas não tem problema a promessa normalmente vai estar em cima da vantagem estava vantagem que era para facilitar a linguagem mas é promessa ou vantagem neste caso portanto a promessa vai incluir não só a vantagem como a tensão ou como a resolução daquilo que queremos resolver para a audiência e diferente da concorrência portanto no posicionamento no fundo estão as duas outras abordagens ali está a abordagem de marca depois tudo o resto é reflexo do que está para trás a seguir o que é que temos que fazer depois de ter esta construção toda feita personalidade como já vinha depois ok nome assinatura como é que nós nos chamamos parte mais difícil de criar uma marca assinatura mensagem principal narrativas territórios por aí fora depois é o mundo primeiro temos que ser muito 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 restritos portanto aqui a ideia não é ter isto tudo isto parece muita coisa mas na verdade é muito muito específico e depois a partir daqui do que eu chamo brand code a ideia é multiplicar portanto é quase primeiro a funilar tudo chegar a uma ideia chegar a uma coisa muito 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 concreta e depois a partir daí estender para tudo tudo o que seja a nossa organização tudo o que seja o nosso negócio desde o atendimento das pessoas desde as pessoas que trabalham connosco filosofia de trabalho etc etc portanto e aqui está o que eu chamo de presença que é isso é presença nos status points todos que a vossa marca tem e que pode ser um site como pode ser dependendo pode ser não só online pode ser físico pode ser a própria packaging etc etc portanto tudo deve respirar digamos da mesma maneira agora isto parece muita coisa se calhar o vosso negócio é muito simples e nesse sentido nós não precisamos ter isto tudo ou seja isto é o ideal e que nos ajuda porque as coisas são complementares no entanto a mim o que me importa ou o que eu acho que importa para alguém que esteja a começar e a querer construir é que tenha pelo menos uma ideia pode ser só idealmente ali o propósito mas uma ideia da ADN profundo portanto do que é que porque é que eu existo não é? o que é que me defino uma ideia conjunta do que é que me posiciono uma ideia conjunta de qual é que é a forma como eu me relaciono se sou arrojado tenho um tom de voz assim funny divertido ou se sou muito mais sério e comprometido com as minhas palavras e depois tudo o resto há de ser reflexo daquilo e isto vai ter que existir esta parte portanto três dicas que eu dou neste sentido às vezes há uma tentativa ou uma tendência olhar para aquele framework e fazer como se fosse um formulário como se estivéssemos nas finanças mas não pode ser ou seja aquilo exige mesmo uma reflexão portanto quando vocês forem pôr ali dentro já há a reflexão feita não preencham pela primeira vez só ali o que é que acontece muitas vezes quando não há essa reflexão feita ou às vezes há mas é importante sermos críticos de cada parte ser complementar a outra não queremos ter uma visão uma missão propósito dizendo toda a mesma coisa então para isso temos uma coisa não precisamos de ter três coisas portanto eles devem ser complementares para que no fim façam um puzzle conjunto do que é a marca quase como a aquela exemplo que há bocado brincava do exercício do IKEA o IKEA é uma marca que depois tem as etiquetas de plástico depois tem a experiência de loja tudo isso cria o conjunto portanto não deve ser repetitivo e deve ser complementar e finalmente nem tudo precisa de ser comunicado ou seja eu tenho um propósito e eu não preciso de o comunicar desde que isso se replita em toda a marca todos os status points da marca mas quisermos comunicar não podemos e então depois de ter a marca toda criada podemos giri-la ou seja ela já existe e eu tenho pensando que isto aqui é a marca está aqui e eu tenho bem definido o meu propósito o meu público com quem é que eu falo tenho bem definido a minha concorrência e está tudo muito bem definido só que uma marca não existe estática porque existe no tempo porque existe em contexto e o contexto muda porque de repente aparece-me um concorrente porque de repente as pessoas já não acham aquilo interessante porque de repente internamente eu sou para reforçar e decido ter roupa então já não sou só vegetaria então se calhar alguma coisa mudou portanto cresci como negócio éramos duas pessoas de repente somos 30 e portanto tanto internamente como externamente as coisas mudam muito e portanto é importante haver uma certa estabilidade e uma certa coerência portanto nós não temos que mudar só porque as outras coisas mudam mas temos que nos adaptar ao contexto e então aqui é isso é natural evoluir mas é fundamental garantir que não perdemos algumas coisas e depois tem um exercício que se faz constantemente que é nós temos entre o ano definido isto aqui já já estão quase desta perceção de marca que eu falava no início portanto nós já temos aqui a nossa neste caso plataforma de marca definida e de repente o tempo avança e de vez em quando o que é que vai acontecer vou tomar decisões e eu vou pensar será que isto tem a ver com aquilo que eu quero ser com o que eu represento com o que as pessoas valorizam portanto será que a minha visão ainda é a mesma às vezes também pode ser será que isto não vai contra a minha visão será que isto acrescenta valor àquilo que eu quero significar para as pessoas e por aí fora portanto visão significado originalidade diferenciação será que isto me diferencia será que eu continuo diferenciador será que já perdi por exemplo marcas que trabalham muito em inovação é muito difícil porque elas têm que estar constantemente se elas têm um posicionamento em cima de inovação se elas não inovarem elas deixaram-me estar onde querem estar então tem que estar sempre a inovar por exemplo portanto diferenciação coerência a coerência tem a ver com e por isso é que esta plataforma de marcas é bom porque nos ajuda a ter alguma coerência sendo que e eu digo a seguir parece quase contraditório flexibilidade porque não somos táticos lá está portanto tem que haver coerência mas alguma flexibilidade de repente as pessoas com quem nós costumamos falar ou para quem nós servimos de repente elas já não se interessam ou aconteceu alguma coisa então é preciso ter essa flexibilidade compromisso e valor é preciso e só para acrescentar é que preciso ter essa flexibilidade mas é importante não irmos atrás de modas no sentido existem tendências e movimentos obviamente culturais mas é importante não ah agora está toda a gente no metaverse então vou estar no metaverse e a minha a minha marca é uma marca que não faz sentido nenhum porque vendo ovos biológicos está a ver portanto é preciso algum cuidado em não irmos só atrás daquilo que que o contexto dita depois outra coisa e aqui já agora pronto aqui era quando estamos num diagnóstico faz sentido fazer essa percepção essa gestão podemos também fazer noutras coisas que é temos a nossa marca no dia a dia este é um exercício que eu faço muito e gosto muito que é e que tem um bocadinho a ver com a paz o valor bom tem a ver com o valor percebido da marca que é eu tenho algo a minha marca tem algo muito positivo mas que ninguém sabe e então é preciso e eu desafio-vos a fazer isso listar todas as coisas que são muito positivas que vocês têm mas que ninguém sabe e alistar muitas coisas negativas que vocês têm e que toda a gente sabe estas são as coisas muito importantes as outras estão bem mas tem uma coisa muito negativa então e já vamos ver um exemplo tenho mais um exemplo para vocês que responde aqui tinha uma coisa que poderia ser negativa e das duas uma não é só esconder é mudar a partir e aqui uma coisa muito positiva é que às vezes é só comunicar que era aquele exemplo de ser uma revista generalista eu vou convencer as pessoas ou vou mostrar porque é que é interessante porque ficam a saber tudo sobre todos os temas e não têm que gastar o quê? com uma só revista com uma só revista exatamente portanto isso poderia ser a vantagem eu de repente fico informada sobre tudo com uma só revista e pronto e portanto é isso se não houvesse esse conhecimento se não houvesse essa noção de que isso era uma coisa boa poderíamos comunicar finalmente e aqui antes de passar o exemplo temos aqui também uma coisa que pode ser um plano de gestão dos touch points uma marca tem que ser sempre duas coisas coerente mas também surpreendente marcas só coerentes são muito aborrecidas não surpreendem não trazem novidade as pessoas estavam por se desinversar marcas só surpreendentes é uma confusão dar o exemplo elas têm que ser as duas coisas mas dependem do contexto eu não espero ter conta da minha eletricidade uma grande confusão sempre ou uma grande novidade sempre não quero novidades ali ali é um momento de confiança coisa simples como sempre foi não quero novidades mas se calhar se a EDP estiver no Rock in Rio quero novidades não quero uma marca aborrecida no Rock in Rio quero uma marca que me dê coisas novas que me faça experimentar algo novo dentro do que é a marca EDP pronto e portanto isto como exemplo quase muito extremo mas que uma marca é isso tudo uma marca vai desde a conta até a um stand num evento e portanto também ela é flexível mas coerente e aqui também vos desafio a pensar quais são os status points da vossa marca e em que momento é que vocês podiam acrescentar mais coerência e acrescentar mais surpresa finalmente e como exemplo para terminar só para dar um exemplo de junto a tudo isto temos este exemplo do Burger King o Burger King em 2020 decidiu tirar todos os ingredientes artificiais coisas que tinha na sua receita portanto sabores artificiais conservantes etc etc decidiu fazê-lo e escreveu uma lista dos ingredientes que eram proibidos e que não podia ter e enviou também porque isto é um franchising portanto para todos aqueles que trabalham com ele e depois decidiu rever a sua marca do ponto de vista visual mudar completamente e aí Obrigado. 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 De repente quiseram reposicionar-se e ter esta coisa do real food for everyone, quase como aquilo que guia a ação da marca e de repente, não só visualmente, mas no fundo quando mudam visualmente o que eles querem dizer é nós estamos diferentes, também internamente, não é? Portanto, quase como aquela pessoa que acaba uma relação e vai cortar o cabelo. Estou diferente. Agora o que eu quero? E por isso, aqui eles mudaram, criaram inclusive este real food for everyone para mostrar que ingredientes é que tinham. As próprias embalagens de repente tinham os ingredientes todos escritos, com transparência, ou seja, sempre a tentar transmitir esta ideia de transparência, esta ideia de real food, mas continuando a ter todo o sabor e tudo o que sempre foram, não é? não pode haver um corte no sentido de repente, somos uma coisa diferente. e depois fizeram esta campanha e esta campanha era uma campanha que mostrava um hambúrguer que eles têm a decompor-se em vários dias e portanto esta era a campanha. havia em vídeo e depois também havia assim uns outdoors. Aqui é um brinde do vídeo. E mostravam isto. The beauty of no artificial preservatives. Ou seja, queriam transmitir esta ideia que já tínhamos falado antes de nós não temos ingredientes artificiais e por isso o nosso hambúrguer é real, ele compõe-se, ele é real food. Mas depois quiseram ainda ir mais longe porque não era suficiente. Então ir mais longe em vários sentidos, eu trago só aqui um exemplo. E o que é que acontece aqui neste momento? O que é que nós estamos a ver? Temos uma vantagem de produto que é de repente um produto que é diferente da maior parte da categoria porque é um fast food que não tem ingredientes artificiais. Então essa é a vantagem, o que é que tem de especial é Ei, eu não tenho ingredientes artificiais. Trabalham em cima dessa vantagem para comunicar. E fazem o quê? Comunicam, e já vamos perceber melhor os insights, etc, 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 já vos mostro. Comunicam isto e mostram que é real food. Mas depois quiseram ir mais longe e ainda dar um passo e aproximar-se mais das pessoas. Sim. Passar para fazer um tomo, a arte, a pele, rosto, a pele, rosto em todo lugar. A dança, a gestão, a roupa, a optimismo, o retrofílio, os bens, as bens, as balanças, as pessoas. Como é o México. E não como as lentes do rosto. Aspiratão isso, aspiratão isso, aspiratão aquilo. Em um país em que 59% de pessoas querem comprar coisas qualitadas por um preço que eles podem pagar. Nós chamamos de uma equipe de fotógrafos para viajar o real México por dois meses para capturar os consumidores de uma forma tão natural como o nosso novo menu, não sem cores artificial, flavors ou reservas. Mas se tem menos de jovencitas mais bonitas que você... É que sem maquillagem esta foto não te vai servir para um anúncio. E com essa roupa de circo. E com essa roupa de circo. E com essa roupa de circo. Apenas nós vimos os todos em um lugar no Foto. Tanto nesta campanha, aqui é específico do México, como na campanha do Belor, eles aumentaram bastante as vendas. Aqui como exemplo, como exemplo daquele quadro que tínhamos anteriormente, vamos considerar que no artificial ingredient é a vantagem especial que tem face à categoria, que a tensão humana ou cultural é que havia esta ideia de que fast food não é comida de verdade, é falsa. Portanto, eles trabalharam em cima disso, porque eles perceberam que as pessoas não confiam em fast food porque é artificial e não sabem o que estão a comer, então nós vamos lhe mostrar o que é que estão a comer e nós vamos lhe mostrar que não é artificial. E por isso, como insight, tem a beleza do que é verdadeiro, é não haver segredos. E portanto, é essa a beleza do que é verdadeiro. Eles querem falar de real food e no primeiro, isto é um wrap-up, obviamente, o primeiro dizia que real food é bonita, não é, e era super feio do ponto de vista de contraste, ou nós não estamos habituados, pelo menos, e depois tinha este lado também de não haver falsidade, de ser tudo muito mais transparente, honesto. E depois temos aqui a verdade da marca. Eles têm esta verdade, real food for everyone, e no fundo têm este lado de ser pela autenticidade na comida como na vida. E nós vemos isso porque eles estão preocupados com o real food for everyone, mas na verdade também têm essa preocupação de tornar também tudo mais autêntico. E por isso depois têm aquela comunicação mais bold, agora com o Rio Grande também tornaram-se ainda mais, etc, etc. Portanto, aqui como um resumo, um pequeno exercício do que é que poderia ser, claro que em retrospectiva é sempre muito mais fácil, porque as coisas já estão feitas, portanto é só tentar perceber onde é que depois se encaixa. E é isto. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer. Já falaste de uma coisa que é pensar nas tendências, uma marca que está a iniciar, um pensamento estratégico, deve pensar nas tendências, deve procurar essas tendências ontem. Ok, vou só repetir porque para quem está lá em casa a perceber que... Está lá em casa? Está na online. Para quem está online a perceber, a pergunta foi se devemos ou não pensar nas tendências quando estamos a criar uma marca do início, para quem se está a iniciar. Então, as tendências, quando são movimentos culturais, elas entram naturalmente naquilo que importa às pessoas, ou naquilo que as outras marcas estão a fazer. E por isso, muitas vezes o que acontece é, naquela base que eu mostrava da pirâmide, que dizia ter o que é comum e obrigatório, pode entrar aí, ou pode entrar na atenção cultural das pessoas. Para mim, isto depois é muito pessoal, como eu acredito que as marcas constroem-se por dentro, e portanto tem que ter esta abordagem de marca, de visão, de propósito, etc. Eu não acredito muito que uma marca nasça e vive em cima de uma tendência, até porque se for uma tendência curta, ela vai morrer rapidamente, ou vai gastar mais dinheiro, porque vai ter que estar constantemente a ir atrás das novas tendências. Por isso é que eu dizia há pouco que a inovação, por exemplo, é uma área muito difícil de trabalhar, porque apesar de tudo é como se fosse, é uma tendência, ou seja, tem ciclos de produto muito curtos, e acabam por ter que estar constantemente a investir, e portanto, marcas que não tenham tanto esse lado da inovação, talvez seja melhor para elas não terem que estar em cima de uma tendência muito curta. Prefiro pensar em movimentos culturais mais longos. Agora, dando um exemplo, e começámos esta conversa toda, foi sempre sobre comida saudável, ou sobre uma crescida, e então vou dar um exemplo com isso, que é uma tendência, pode ser um estilo de vida saudável, uma tendência não, um movimento, porque vem responder a um problema que é, as pessoas vivem mais estressadas, as pessoas não têm tempo, etc. Portanto, há movimentos que respondem a coisas reais, como por exemplo a história da saúde mental, vem responder a um problema real. Se vou comer rucla ou abacate, se calhar já não tem que ser por aí, ou seja, já pode ser uma tendência mesmo, que é temporária, ou seja, não devemos ter uma marca em cima só de uma tendência. Podemos, obviamente, utilizá-la na mesma, porque se isso comunica com as pessoas, e se as pessoas valorizam isso, naquele momento contextual, sim. Para a construção de marca, talvez não. Ai, desculpem. Respondeu? Eu queria pegar a oportunidade do mercado da ervação de pesquisas. E aí, particularmente, um segmento que me chama muito a atenção. Fala-se também no mercado de ESP, que é uma questão que eu entendo bastante. Mas a questão é, por que que o mercado de tecnologia, ou nas startups, ou nos produtos de ciência, há tantas dificuldades, ou pelo menos no terceiro, em ter benefícios emocionais mais profundamente trabalhados. Claro, mas marcas como o E-Transfer, por exemplo, que fazem isso por um processo mais amplo, e é possível ver isso no plano. Mas, dentro do mundo de startups, o mundo de soluções de tecnologia, que nós importamos o mercado da aula, sobretudo, e esses caras são, 100% do tempo, ou, ao menos, até mesmo que eu posso ver, muito focados nos benefícios funcionais, naquilo que é a tecnologia atrás. Não sei se é exatamente essa falta de esportes, de ir cavando, de ir buscando esportes, e aí, para fechar a pergunta, só uma história curiosa sobre isso. No interior do Brasil, tem uma cidade pequena turística, de 50, 60 mil habitantes, de lá para o meu trabalho. 50, 60. E o presidente da Câmara me levou para dar uma volta, e era o fim de semana, e nós estávamos em um rua e a rua está engarrafada. É uma rua pequena, tem engarrafamento. E eu disse, ué, o que é o engarrafamento? E essa é a sua direção, que a rua e a garrafa ainda não sejam em uma paralela. O secretário de infraestrutura já estava levantando o orçamento, só uma nova rua, igual a essa. Eu falei, por quê? Eu disse que é engarrafa. Por que é engarrafa? Não sabemos. Dois. Por quê? No outro dia, eu estava lá com a consciência e acabei descobrindo a rua engarrafada, porque eu abri uma pizzaria naquele determinado ponto da rua, e a cidade não distribuía Wi-Fi para todos os possíveis, então as pessoas têm de casa, para usar Wi-Fi do dono da pizzaria. As pessoas pararam o carro ali, e enfim, a rua engarrafava. Era mais barato o que o Wi-Fi no sítio. Eu não sei, eu avisei, mas eu não sei qual é a solução que dá. Volta na questão. Mas isso é porque é uma visão de solução se calhar só centrada no que é físico, ou seja, o físico no sentido não é porque o Wi-Fi não ser, mas é uma visão centrada no que é o problema oposto, não é? A rua engarrafa, então temos que ter outra rua para não engarrafar, porque a solução está em cima do que é, o que eles consideram é o problema inicial. Sim, sim, eu vejo isso no metaverse, esses poucos portugueses, falo que buscas de outros benefícios além do new toy. Eu ia só, há bocado, só para dizer aqui também para quem está online, a pergunta foi sobre porque é que muitas vezes as startups trabalham muito mais em cima de atributos ou de benefícios funcionais e não depois não têm esta capacidade de fazer, por exemplo, como um e-transfer que dá esse salto. O e-transfer eu acho que também dá esse salto porque eles próprios não se consideram uma coisa tecnológica. Eles trabalham em tecnologia, mas eles estão no mercado da criatividade, exatamente, e portanto, apesar de eles terem uma, utilizarem, ou seja, de serem online, e isso vai acontecer cada vez mais, que é, tudo é online hoje em dia e não é por isso que são coisas que são, necessariamente tecnológicas ou digitais, tudo existe também no digital, não é? Portanto, no caso do e-transfer, obviamente que é digital que transfer fecheiros digitais, mas eles não têm, eles veem outro benefício que não é o de, não estão só na transferência de fecheiros, isso há outras e portanto, eles querem oferecer outra coisa. Relativamente às startups, eu não tenho informação suficiente para te dizer isto, não sei se é essa falta de aprofundamento ou não, eu acho que tem a ver com uma e isso acho que é natural, que é, estamos a começar um projeto e somos muito autocentrados e portanto estamos autocentrados e achamos que a nossa solução vai, toda a gente vai querer a nossa solução e por isso, eu só, basta-me comunicar esta solução que toda a gente vai querer e depois, vem muitos exemplos também de outras startups que tiveram muito sucesso e acham que, se calhar, talvez bastante comunicar uma inovação tem sucesso. Há um exemplo muito xírio e isto é a minha opinião, não é nada que eu li não sei, mas por exemplo, quando os óculos da Google não funcionaram, não é? Tipo, a Google criou uns óculos e na verdade ninguém quis ou não funcionou, não teve, não tinha uma boa experiência, acho que não tinha uma boa experiência, mas efetivamente não funcionou e eu costumo brincar e dizer que se calhar se fosse Apple a fazer tinha funcionado porque eles não venderam os óculos como sendo para algo específico, eles venderam como uma inovação, uma coisa que faz imensas coisas, então não serve para mim porque não venderam, por exemplo, se tivessem começado pela indústria do gaming para algo específico ou outro tipo de pessoa qualquer para resolver alguma coisa específica que desse imenso jeito de ter aqueles óculos, agora, eu não vi propósito em ter aqueles óculos a não ser uma franja muito pequena que vamos ter de pessoas que gostam muito de experimentar a tecnologia mas que isso em uma porcentagem muito pequena não consegue depois converter as massas. Para o Brasil é melhor ao ter. Sim, e portanto, isto é um exemplo de uma coisa que não soube não soube posicionar, não soube comunicar porque teve sempre fechada no que era o produto. É um produto incrível com imensas características. Ok. Acho que é bem isso, um virtual descentrado não consuma sempre. Ou mesmo um brand-centered no sentido de ter uma visão para aquilo. Eu vou ter estes óculos para quê? Para que? Para quê? Não. Para quem está a conversar é muito importante. Nós temos aqui tido as masterclasses que tiverem uma linguagem muito carinha mais alta e os empreendedores que também é muito bom. E este também é muito para a pessoa. E eu vou ter só uma nota e também o exemplo que pudeste de Mishlan. extremamente interessante para quem quiser estudar o Mishlan estava 100 anos à frente do tempo dela. Tinha benefícios sociais para os trabalhadores que não cresce. Isto em 1910, só o verbo. Foi extremamente inovador em termos sociais como o nosso pensamento a ser feliz. E converter um negócio de pneus no Guia Mishlan também foi uma coisa extraordinária. Pneus é uma coisa clara. para mim mais extraordinária é continuar a haver no fundo duas marcas que existe a Mishlan e a Mishlan. Não, esta é a Mishlan. Eu não queria não ter uma a linha desta da Suzana. Aqui enquanto estor de projeto tem sempre muita dúvida. Uma marca é que constrói-se não sobre uma tendência mas constrói-se sobre uma outra marca. Ou seja, vê um exemplo que pudeste do Burger King do War. O Burger King foi explorada a fraqueza do McDonald's quando apareceram até os hambúrgueres no fim do mês que tinham exatamente o mesmo aspecto como se tivessem saído do foro. As marcas tanto como a Nike versus Adidas toda a publicidade deles ou todo o tag que eles procuram é explorar a concorrência do foro. Já não são inovadores no sentido de se promover a si próprio mas sim promoverem-se explorando a concorrência e ativando uma porta no mercado. E uma dúvida que eu tenho sempre aquilo que é uma marca ou em que momento de crescimento de uma startup deve quase como dizer apontar as baterias a uma ou outra marca para crescer numa dualidade. No fundo aquilo que estamos a falar é super-homem e um vilão porque o super-homem não existe sem um vilão. Sim. E a Coca-Cola versus Pepsi na inter-salidas funciona muito assim ouro um é o vilão ouro o outro é o superior. Mas as startups quando começam a crescer tem alguma dificuldade porque esta alternativa de lugar também serve muito de guia para aquilo que é o crescimento de uma marca e isso faz muito certo alguma confusão se a startup mesmo que seja criativa num nível básico se devia apontar as baterias ou outra startup que também pudesse a crescer dentro do mesmo de 100 clientes. A pergunta é a verdade interessa não crescer não sobre uma dinência mas sobre uma outra marca que também esteja a crescer. É sim. Normalmente quem faz isso normalmente é o que nós chamamos de challenger ou seja o McDonald's é a marca líder e então tem o Burger King que é challenger e então tem essa posição. No caso das startups como não existe um líder e depois os outros que estão a desafiar o líder ou desafiar o... Não faz muito tanto sentido. Sim e porque não tem o reconhecimento suficiente ou seja aqui porque é que funciona porque é reconhecido e percepcionado por toda a gente que o fast food é artificial e que vem obviamente dessa referência até uma referência cultural do tipo que fez o documentário e de outras coisas portanto há essa crença coletiva de que o fast food é artificial mas eu diria que para uma startup talvez isso não seja uma estratégia tão interessante porque não existe essa base tão bem definida do que é que é o contrário muitas vezes as marcas trabalham em apostos e eu sou super apologista disso há um senhor que é um chairman da Ogilvy que é uma agência de comunicação que diz uma coisa muito interessante que é o contrário há uma coisa que é ótima o aposto disso pode ser ótima também não é como isto não é matemática ou seja não há mais e menos é coisa ótima o contrário vai ser ótimo a partir do que está no meio é que não vai ser grande coisa porque e aí não sei se é que estava esse exemplo mas um hotel caríssimo com um serviço super personalizado e imenso atendimento vai ser vai entregar algo super bom mas um hotel todo tecnológico e sem pessoas pode também entregar algo muito bom e são duas realidades e democrático por exemplo são duas realidades completamente opostas o intermédio que é ter um hotel muito bom democrático mas como eu sei que seja as duas misturas é que não vão funcionar tão bem e por isso é que eu no início dizia mais vale sermos muito bons a fazer uma coisa do que sermos muitas coisas Obrigado Obrigada Pronto olha adeus a todos e se tiverem perguntas mandem e-mail e falamos eu entretanto já agora só para dizer vou enviar estes frameworks para ajudar a criar marcas Obrigada Tchau Tchau